Olá galera, beleza? Eu sou Afner do Orphe e pra hoje eu vou iniciando aqui a série de Deadlight. Deadlight foi lançado no ano de 2012, ele foi desenvolvido pela Tequila Works e foi publicado pela Microsoft Studios. Esse jogo ele é disponível para PC e Xbox 360. Bom galera, esse aqui trata-se de um jogo 2D de zumbi, ele tem um gráfico muito porrada, podemos dizer, um gráfico muito bom. E se passa na cidade de Seattle, esse jogo. E eu vou trazer uma série completa no canal, ok? Eu peguei já a tradução aí do site da GameVícil. Temos opções gráficas, eu desativei o sincronismo vertical. Acho que é isso. Esse jogo aqui, acho que ele não... Ah sim, só tem essa opção gráfica aqui, ok? Já deixei tudo no máximo. Então vamos iniciar aqui um novo jogo. 4 de julho de 1986, hein? 145 dias depois do paciente zero. E o silêncio que faz os homens loucos. Carla! Carla! Por que? Por que? Randa? Você pode me dizer o que o diabo aconteceu aqui? Ela foi roubada em todos os lugares. Ela sabia que não deveria ir fora. Você matou ela, você bando! Você matou ela! Ela está morta! Ben! O que o diabo você fez? Por que? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. A child is drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. A radio message said that it was around here. It's a bit more than five miles west. Let's get out of here. Come on! I don't think we have to be all alone. Nothing can be done now, Stella. He broke the stairs. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. The world was dying. Well, guys, I think I will bring parts to 25 minutes. Ok? Good luck, Randy! Until the end of the series. Bom, ali a gente tem a estamina, HP Ah, mas tá mostrando os comandos do controle E do teclado também Peguei um anel Não tem mais nada aqui Mas olha só, cara Esse jogo ficou muito bem feito, cara Eu gostei dele bastante The wood is rotten, and the planks are weakened Alguma coisa aqui Uma página perdida do meu diário Parece que tá pegando os erros Sem sincronismo vertical Deixa eu habilitar ele Tem uns jogos que dá pra habilitar Outros não Fazer depois isso Alguma coisa aqui Uma identidade de um estranho Vai lá, zumbi, se mate Ixi Tem que empurrar o negócio ali Não tem que empurrar o negócio ali Estamos vivenciando um tutorial aqui no inicio Pfff Ffff 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 Ah, agora eu entendi ali, mano Aquela grade ali enganou, mano Essa grade enganou, velho Achei que ia passar por cima dela Por isso que eu pulei antes Agora sim, ó Boa, armadilha boa Tem um corvo lá na ponta do negócio Ben e os outros conseguem sair Eles merece o melhor do mundo Lá se mandando Ah, dá pra provocar eles também, ó Kit de primeiros socorros Acho que tem balada Boa 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 Aqui é um diário. Ah, dá pra deslizar também. Será que tem alguma coisa ali? Ah, vi que tinha cara de que tinha algo aqui. Esse jogo tem algumas coisas escondidas também. Nossa, peguei um videogame portátil, cara. Achei uma página de um livro. Ah, tem zumbi ali embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu sabia que ia se levantar. Vixe, eles correm mais rápido que eu, hein. Quase me pegou, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um kit de primeiros socorros, mas eu não preciso disso. De acordo com a mapa, eu deveria cruzar essa rua para chegar perto do ponto seguro. Mais uma identidade. A apresentação do jogo, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Find porraci, cara. não vejo a hora de pegar uma arma ah, um machado aqui aí sim, mano olha a estamina esses zumbis são fortes, eles não morrem com o machado, parece não, 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 não vai, são exageros não matar os zumbis, cara que merda, cara não mata, cara agora matou, eu acho achei um climatizador, mano olha só, mano, que da hora essa tempestade cara, o ambiente desse jogo ficou muito bom, cara página do diário e boca aberta e alarme ixi, vou ter que pular em cima do carro, mano ferrou e aí 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 chegando aqui a primeira parte da série, aí a partir da próxima parte continuamos aí com a jornada, ok? Muito obrigado a todos e falou!